Oiê, tudo bem? Bora lá para mais um vídeo, então. E aí, eu sou a Yara, MCVP Auditivo, o Top 1 em dois produtos. Aqui estão os meus contatos, caso vocês precisem falar comigo, tá? E hoje a gente vai falar sobre GT Basics, coisas que todas as pessoas têm que saber sobre GT. Algumas curiosidades, então. A Yesec nasceu de Auditina, nasceu de GT aí. O produto antigamente se chamava Itom e tinha o objetivo de troca de habilidades funcionais de acordo com o mercado de trabalho de cada país na época, tá? E aí era um intercâmbio muito, muito, muito específico. E você só podia ir para lugares muito, muito, muito específicos. O produto passou por várias mudanças, por vários nomes, mas segue sendo o produto, o produto, o programa mais antigo da organização, tá? O modelo de negócios, como a gente conhece hoje, começou a ser trabalhado quando ele era ODIP. Então, lá em 2010, ele foi evoluindo com os anos. Então, ele começou a ser do jeito que a gente conhece hoje em 2010. Mas, obviamente, que passou por evoluções. E aí, GT é o programa mais realizável, né? Era antes da pandemia, que tinha a maior conversão de APD para Realize. Porque as pessoas querem ir para fora, trabalhar e etc. Então, é o programa que tem mais realizações. E aí, sobre os programas. A gente tem dois programas, né? Por isso que é top 1 em dois produtos. Então, a gente tem o Global Talent, que é o intercâmbio talento global. E o Global Teacher, que é o intercâmbio professor global. E aí, algumas diferenças aqui que a gente tem entre os dois programas, né? Então, o Global Talent, ele tem seis work fields. Então, ele tem BA, Marketing, TI, Finanças, Engenharia. Enquanto o Teacher, só tem um, que é o de Teaching, que é o de Educação. O Global Talent, ele tem 35 JDs diferentes. Então, 35 formas de desenvolver o trabalho. Enquanto o Global Teacher, só tem dois, né? Então, ou só tem três, que são de línguas diferentes, né? Então, é inglês, francês e espanhol, normalmente. E aí, é isso. Lembrando que o Teacher tem algumas outras fields de outros tipos de educação. Mas tem foco em educação de línguas. Duração. Os dois têm três tipos de duração. O tipo de partner, né? O tipo de lugar que essa pessoa vai trabalhar. Então, o Global Talent tem que ser em lugares muito específicos. Então, aceleradoras, startups, incubadoras, instituições, ONGs, enfim. E o Global Teacher, instituições e ONGs, porque é exclusivo para o quê? Dar aulas, escolas. E aí, sobre o perfil do jovem, né? Sobre o youth aí de Global Talent e Global Teacher. Então, o de talent, não precisa ser graduado, mas pode ser graduado. Tem que ter uma experiência um pouquinho específica ali, obviamente, pela work field que essa pessoa vai. Pode ter, né? Vagas de pós-graduação. E é isso. E aí, lembrando que para talent tem que ter coisas específicas da field, tá? E de teacher, basicamente, pode não ser graduado ou graduado, mas precisa ter experiência em ensinar. Então, precisa ter experiência em dar aulas. E aí, dentro da área de ODT, né? Quais áreas a gente tem dentro das nossas áreas? Então, a gente tem Sales e Talent Acquisition, Customer Experience e o Manager de AGTE. Então, a gente tem essas três áreas aqui para trabalhar. E um ponto muito importante é que o sucesso de uma área é sucesso de todas. Então, se Sales e Talent Acquisition está se dando muito bem, Customer Experience também vai se dar muito bem. Se o Manager de AGTE está se dando muito bem, Customer Experience também vai se dar muito bem. E se Customer Experience vai muito bem, todas as áreas também vão muito bem. E aí, algumas dicas, assim, para o trabalho, né? Nessa área, para entender um pouco mais e, enfim, brilhar no semestre. Primeiro ponto. Então, estude sobre processos de Talent Acquisition. Então, é muito importante porque a gente aqui não trabalha só com Sales, né? Lembra que a gente trabalha com aquisição de talentos. Leia sobre CVs, né? Análise de currículos e recrutamento por habilidades. Porque lembra que cada field, né? Cada work field tem que ter suas habilidades específicas. Então, é muito importante que a gente saiba identificar isso. Conheça muito bem as work fields e projetos. Então, entenda muito bem as work fields e os projetos que a gente tem. Tem aí em alguns outros vídeos que a gente vai falar mais para frente, como o Future, o Growth, enfim. CX começa na venda, então a boa experiência começa na venda. Converse com os ISTs. A gente está aí para ajudar vocês, o time de ISTs. E, por último, fale de auditir com todo mundo. E aí, é isso, gente. Muito obrigada. Terminamos o vídeo de GTPasics. E vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.